A TV Sucesso questionou ao Conselho de Ministros sobre esta polémica dos raptos. O porta-voz confirma relatos de envolvimento de agentes da polícia neste crime. Portanto, não temos provas sobre relatos. Jurguei que depois fosse informar-me sobre alguns elementos probatórios que tivesse conseguido colher em outras pesquisas. Mas o que lhe devo dizer, e porque é público, já aparecemos publicamente, e foi em vários momentos, a alegarmos o possível envolvimento de membros de polícia em algumas quadrilhas que protagonizam sequestros. Penso que isso não é novidade para si. O trabalho que tem sido levado a cabo ao nível das nossas forças policiais e o Poder Judicial vão certamente, quando for dos julgamentos, trazer elementos de prova sobre o envolvimento de membros da polícia ou não. Mas já suspeita sobre o seu envolvimento, penso que é pública. Já demos a cara a assumirmos essa possibilidade. Referiu-se a membros do governo, não posso confirmar sequer ouvir alguma vez esse relato. É uma novidade para mim, nunca, 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 nunca nos constou isso. Senão também já teríamos tomado posição em relação a essa matéria.